Bom dia, meu povo. Minhas orelhas, minhas olheiras continuam firmes e fortes. Ontem eu fui dormir. O dia da manhã, arrumando as coisas. Hoje eu acordei às sete da manhã. É o dia da mudança final. Ai, peraí, deixa eu abrir uma maneira bem para os Estados Unidos. Tomem esse soco. Nossa, ó, esse aqui que eu até vejo, mas esse aqui, sério, vou usar copo de plástico porque não tem como lavar a louça. Então, olha só, ele é feio. Olha a cor desse soco, é horrível. Mas ele tem um sabor maravilhoso. Amo. Eu fiquei devendo mostrar lá em cima para vocês, né? Vamos lá, vamos mostrar. Mibila! Esse imóvel aqui. Não sei se vai ficar essa decoração aqui. Havia um quadro aqui em cima. Que é esse aqui. Esse aqui é o escritório. Vai ficar o móvel que tem lá em casa. Aí a gente cobrou mesa e cadeira. Aí aqui... É o meu quarto. Tá cheio de bagunça. Aí vem um negócio aqui que não chegou. Meu closet também tá uma bagunça. Tá arrumadinho, mas em pastão da louça. Ali é o banheiro. Meu marido tá lá dentro. Aqui é o colete dele. Olha que legal que eu fiz. Ele tem coleção de boné, né? Aí, ó. Eu coloquei tudo aqui em cima. Eu tenho muito mais, só que tá no Brasil. Aí quando a gente trouxer, eu vou colocar aqui. No Brasil tem, tipo, sei lá, uns 50. Tem muitos. Aqui é o quarto. Nosso quarto falta muita coisa ainda. Falta cômoda, falta os criados muitos. Falta colocar curtinho. Oi! Aí o banheiro social. Aí a gente ainda vai trocar as torneiras. Colocar maçaneta. Aí aqui é o quarto de host. Que o Vinícius tá fazendo de escritor. Improvisado. Aqui é o outro quarto. Que tem nada. Só tem... Vai trazer as coisas hoje. E aqui é o único lugar da casa que já tá completo. Não está faltando nada. É a lavanderia. Olha como tá a lavanderia. Depois eu faço um tour mostrando direitinho. E é isso, gente. Agora vamos descer. Aqui. Daqui a pouco é a hora. Não é, Bela? Deixa eu fechar as portas. Porque a dona Bela vem bagunçar as coisas. Estamos aqui na... O hall. Pra pegar o caminhão de mudança. Vou mostrar pra vocês como é que é que pega. Ó, a loja é assim. Ah, os caminhões tão lá fora. Você faz a reserva online e vem pegar o caminhão. Aí. Olha só que legal. Os caminhões, ó. É bem barato. R$126,32. R$126,32. Nossa, como é que você vai tirar o carro? Esse é o carro, gente. A gente pagou por esse grande aqui. Só que eu não sei porquê. Que inferno da reserva tá esse aqui. Cara, que ódio que eu tenho disso. Você não pagou. Você reservou. Você pagou menor mesmo. É. Eles mudaram. Eles mudam essa porcaria o tempo todo. Cara, que ódio. Espero que dê as coisas aí. Por isso que eu achei estranho, amor. Da última vez também. Que eu tinha reservado esse aqui. E você me aparece com esse? Da última vez? Foi. Você também tinha reservado o grande? Foi. Aí eu falei assim. Uai, mas por que você pegou esse? Aí depois eu pensei que eu tava doida. Mas não tô. Tá. Tem que passar lá na frente pra eu... Não, eu vou vir com o carro pra cá. Porque eu tenho que te dar a chave lá do apartamento. Tá de casa? Aqui do... É. Eu vou lá. Vamos lá, gente. Ai, mas que ódio, velho. Eu pedi esse carro aqui. Porque esse carro, gente. Ele é pra mudança de apartamento de dois carros. Tá vendo? De dois carros, ó. De dois quartos. Tá vendo que ele é maior? Ai, que ódio. Tá, agora eu vou buscar os nossos amigos. Agora eu vou buscar os nossos amigos. Que estão vindo nos ajudar. E a gente vai lá pro apartamento. Pra desmontar as coisas e... E é assim que tá o antigo apartamento. Tudo uma bagunça. O pessoal tá ali desmontando a cama. E é isso. Agora eu vou lá no basement pegar as coisas. Ai, gente. Eu esqueci de mostrar o basement. Tinha um monte de coisa nossa aqui. Ah, nem dá pra mostrar. Eu já peguei tudo. Aí tem essa caixa. Tem a minha bike. Olha a minha bike que linda. Maravilhosa. E a gente vai subir agora com tudo. Tinha lá embaixo. E aí, morena. Chega, faz o estrago. Eu amei! Uhul! Tá mudando isso. E a gente tá fazendo piquenique indoor. Não é não? É assim, hein? Oi? Piquenique indoor. É assim. Olha só. Temos coxinhas, sanduíches. Bolinhos. E sonho. E preguiça. Claro, nem sei onde foi. O cara do sistema de segurança se instalou. Agora tá vindo o pessoal da pedra. Que vão arrumar minha cozinha. Tô tão empolgada. Ai, não dá pra ver direito assim. Tô tão empolgada. Ai, que dia feliz. Que dia feliz, mano. Vamos lá. Chegou a pedra. Minhas pedras. Tô super animada pra ver como ficou. Tô ficando. Parece que é bem pesado. Gente, consegui comprar uma máscara hoje. Nem sei que dia que eu tô. No diário da onda, da reforma, sei lá. Chegou o moço que vai fazer o deck. Lá atrás. Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha só que massa. A menina fez o fence. Como é que é o nome disso aqui? Fence. Esse trem aqui. E aí, a gente vai fazer também. Só que a menina fez é diferente. Aí, o moço veio aqui e trouxe as opções. Porque essa máscara é uma merda. Eu não consigo respirar. O tecido é, tipo, super grosso. Vai fazer, tipo, igual a essa aqui da moça. Eu gostei dessa fence dela. E a gente vai ter que fazer um deck suspensos. Em vez de assim. Gente, hoje é quinta-feira. Tomei um banho. Lavei o cabelo. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Tá na jantinha. Olha só. Agora tá feio, mas tá gostoso. Fiz estrogonofe. Fiz arroz. Tô tomando um vinho. Ai, o que que eu tô fazendo? Eu tô colocando as louças sujas dentro da caixa. Pra poder lavar lá no apartamento. Porque nós estamos ainda sem pia. Na verdade, nós temos pia e torneio. Só que ela aqui só tá... Só colocou... Meu marido só colocou aqui. Ele não instalou ainda. Tem que instalar. Ai, tá um caos aqui. Aqui tá todos os produtos que tem que ficar debaixo da pia. Não estão na pia porque o Mari tá instalando. Chegou a pedra. Olha a pedra, gente. Que maravilhosa. Bem melhor do que aquela, né? Eu queria muito uma pedra assim. E acho que vai ficar perfeito. A gente já comprou o Black Spash. O Black Spash é aquele azul verde que fica aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui também tem que lavar. Só que eu não posso levar isso pro apartamento. Porque quebra no caminho. Eu tinha taças dessa aqui. Quebrou. Fiquei tão triste. Eu não consegui mais achar ela na loja. Ah, enfim. Então, a zona aqui. Eu vou mostrar o Black Spash pra vocês. A gente colocou o sistema de segurança na casa. Agora nós estamos seguros. E o que mais, gente? Vou mostrar pra vocês o Black Spash. Ah, inclusive, a gente tinha que colocar esses lixos numa caçamba. Acho que meu marido não vai querer fazer isso hoje. Peraí, deixa eu pegar minha sandália. Cadê minha sandália? Olha minha sandália, gente. Olha isso. Olha isso. Maravilhosa. Minha sandália do Mickey. Minha unha tá horrível. Tá, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o Black Spash. Meu Deus, o que eu tô... Peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu vou mostrar. Olha a minha bike. Vai ser esse aqui. Que jeito. Esse aqui, eu já tava querendo dizer que já tinha muito tempo, né? Aí o rejunte vai ser um cinza. Que é esse... Ah, não sei. Esse aqui, um cinza mais... Não é claro e nem escuro. É meio, assim. Vamos botar pra casa. Nossa, quando eu abro a porta da rua, parece que eu abro a porta do inferno. De tão quente que tá. Vamos lá. Oi, Bila! Eu fico pensando se eu vou ou não publicar esses vídeos. Porque eu tô com a cara de tão acabada, tão pudre, tão... Eu não sei. Mas eu estou feliz, porque... Sábado, eu entro de férias e eu vou ficar dez dias, né, Adela? Dez dias de férias. E aí eu vou conseguir terminar de organizar as coisas aqui em casa, em paz. E eu vou pra praia descansar um pouco. E eu vou na cabeleireira brasileira. Que meu cabelo tá horrível. Gente, meu cabelo tá podre. Tá, assim, horrível. Tá... Nem sei. Nem sei. Os cachos deles voltou, mas tá, assim, todo ressecado. Enfim, eu vou na cabeleireira. E vou na manicure. Vou pegar um sol pra tirar essas olheiras, que eu tenho muita olheira. E aí eu vou voltar com... Ver se eu consigo voltar com a minha rotina de exercícios. Se eu volto com a minha rotina de minha alimentação. Porque, sério, eu sei lá, gente. Eu devo ter engordado uns dez, dez, doze quilos. Sei lá. Eu tô me sentindo muito pesada, assim, muito gorda. Mas vai ser bom. São fases, né? A gente passa por fases na vida. Inclusive... Eu fiquei de... Não sei se eu já falei isso em algum vídeo. Se eu não falei, eu vou falar de novo. Eu fiquei de falar pra vocês sobre o vídeo de comprinhas, né, gente? Não vai rolar vídeo de comprinhas. Porque eu comprei coisa demais. Demais. E quando eu falo demais, é demais mesmo. E não tinha condição de eu fazer comprinha. Ou fazer vídeo de comprinha. Porque eram muitas lojas e muitas coisas. E ia ficar, tipo assim, um vídeo gigante. Então, não vai rolar. Mas quando eu mostrar... As meninas brincando. Quando eu mostrar a casa e tal, eu falo de onde eu comprei as peças e tal. Então, é isso, gente. Gente, eu agora vou tendo a gente tomando o vinho. Vou tomar o meu banho. E vou descansar. Porque amanhã é sexta. E eu ainda tenho mais um dia de trabalho. E hoje as minhas férias. E ainda não tô acreditando que eu vou entrar de férias. Ai, gente. Ai, que maravilha. Só que eu estou chateada pelo fato de... Hoje é dia 23 de julho. Tem móveis que vão chegar dia 31 de julho. E as minhas férias terminam dia 2 de agosto. E tem, tipo, muitos móveis. É muita coisa pra montar. Ou seja... Ai, eu tava torcendo muito, 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 muito pra que chegasse os móveis nas minhas férias. Pra poder montar e organizar. Porque tem os móveis que tão chegando. É coisa de organização, tá? Então, é isso, gente. Então, vou me despedir aqui com essa cara de bêbada. Com o cabelo todo cagado. Com a cara toda cagada. Cheia de olheira. E a gente se vê aí no vlog da vida. Que eu nem sei mais que ponto que eu tô. E aí, olha só. Organizei as coisas. Aí, esse aqui você tem que montar. Pra colocar aqui. Aqui ficou as malas de viagem e tal. Esse aqui. Sapato de inverno. Suas ferramentas lá de cima. Aí, essas coisas que tão aqui. Isso aqui vai pra prateleira que eu comprei. Que não chegou ainda. Do Ikea. Aí, essas coisas daqui. Tem que subir. Que isso aqui é tudo pra doação. E ali ficou onde a mesa que você tem que montar. As coisas que você tem que montar. E aí, depois a gente vai e puxa o tapete. Eu tenho que limpar o chão. Aí, depois a gente vai e puxa o tapete pra cá. Pra gente montar a academia. Vou ver se eu consigo subir essas coisas logo. E deixar na garagem. Pra gente doar. Tem um monte de centro de doação aqui. E aí, a gente pode usar esse carpete. E colocar ali. Acho que ficou legal, né? Tava agoniada com isso aqui. Tava muito bagunçado. Ficou. Que legal. Já limpei tudinho, ó. Sujeira ali. Varri tudo. Aí, olha só como ficou legal. Aí, eu coloquei os pezinhos que a gente tem aqui. Coloquei as coisas de academia aqui nessa caixinha preta. Esse tapete de yoga. Aí, a bicicleta tá ali. Pra quando você chegar, a gente montar. Aí, aqui, ó. Vou precisar da sua ajuda. Pra gente cortar o tamanho certinho. Que ficou sobrando, né? Mas ficou bem legal, né? Aí, ali só falta as prateleiras chegarem. Aí, a gente monta a bicicleta. Que mais? É, e aqui falta organizar esse aqui. E é isso. Tá pronto. Só faltam alguns detalhes. Mas o básico já tá... Já tá aí. Tá pronto. Obrigado.